Bom, vamos fazer um novo álcool da gente. Isso. Então, eu vejo árvores que eu mato em tudo. Como eu falei, a gente tem que falar algo, de dizer algo, mas, na realidade, eu não falo isso. Eu acho que é uma mecanidade que eu estou extremamente desintegrada, extremamente... Eu não tenho muitas ideias, mas a ideia dele é... Tem que ter uma ideia. Isso. Inicial. A ideia é parte da minha competência. Mas eu não tenho uma forma de formar o sistema que eu vou começar a planejar. Na hora que eu começo a produzir, eu mudo toda a ideia. Exatamente. Eu não consegui produzir assim... Planejando. O trabalho é feito bem aleatório mesmo. Isso é uma das coisas mais imperdíveis. Sempre as pessoas querem saber os detalhes, as coisas que me guardaram. também são coisas mais para que eu sou... Por ano que começa a obra. Por ano que começa a pintura. Por ano que começa a pintura. Por ano que você começou a pintura. Por ano que você começou a pintura. Essa pintura... É bem engraçado, né? Mas... A gente buscava. Então eu começo do nada, faço sempre uma coisa bem aleatória, e daí vai surgindo, como eu falei antes, a cabeça sempre em outro planeta. Eu estou sempre fora de offender. E sobre a minha profissão, eu faço desenho, eu faço pintura, eu faço pote, vantagem, eu faço uma vantagem e uma ideia, mudar a ideia, eu faço produtos da vida. Mas nunca é... Não é uma foto, não é uma foto, 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 sempre é uma foto, aí é um conceito, sempre tem um tema, porque eu não sou fotógrafa, mas não sou fotógrafa, eu sou a fotografia, eu uso a fotografia só muito, suporta. Eu não sou fotógrafa, eu não sou fotógrafa, mas não sou fotógrafa, eu uso a fotografia, mas não sou fotógrafa, como a cultura, como a desenho, como a coisa que eu sei. Então eu sou fotógrafa, como o Instituto de Educação, eu não sou fotógrafo, não sei se eu sou fotógrafa, mas não sou fotógrafa, mas não sou fotógrafa, mas não sou fotógrafa, mas não sou fotógrafa. Então, no meu caso da fotografia eu trabalho muito duro, pelas mídias parece que eu trabalho muito mais, mas eu trabalho muito duro. Aliás, eu gosto muito mesmo, a pintura é o quanto me fascina, é o mais fascinante dos meios. Então, no meu caso, eu me confio, depois eu resumo. Alguma fotografia, alguma forma, me traz essa força. Nem todo o trabalho me faz. Não sei se tem grava. Por aqui, no meu caso, eu acho que eu me jogo lá em cima. Não sei se tem grava, mas eu não sei se tem grava. Então, se você observa, você troca que é um G10. Viva! Atrasco. E... ... A É o nosso filme lá. À, gostam até aqui. Gosto a richtig. Hoje, Onde eram os Bosch? Onde eram os Bosch? Estamos segurando esse livro. Há Bosch que não colocou o livro. Não sei até lá, não sei. Bom, mas eram os Bosch, não teve nada. No Brasil, Bosch é muito difícil. Isso é o Brasil. Onde eram os Bosch? 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 Quando eu comecei na Paraíba? O Bosch foi super importante para mim, porque foi a primeira pessoa que eu recebi no texto. O filho não chega baixo para ele, para preparar a município, porque é agendíssimo. Isso é muito intensa, muito profunda, é um trabalho muito forte. O que eu fico é muito interessante. Na minha primeira inscrição, na agência bancária, ele entra e se aproxima da minha inscrição. Ele entra com a agência bancária, com as suas coisas pessoais, e se aproxima da minha inscrição e começa a conversar com a município explotando e fazer perguntas. E ele ficou a se espantar porque eu não conhecia nada. Eu dava só o meu trabalho. A partir desse dia, a gente trouxe para amigos. Ficou interessante, uma conexão. E esse texto é um texto maravilhoso. Porque esse texto traduz bem tudo para que eu fico dentro da minha cultura. Então, acho que os dois foram as pessoas que mais entenderam o que eu falo. é o início, que eu não decorei na sequência. Eu não decorei na sequência, eu não decorei na sequência, claro. Eu conheci uma pessoa, saí do mundo, eu decorei sequência ao meu trabalho, e continuo dando sequência ao meu trabalho. Eu não decorei na sequência, mas não decorei na sequência. E o que eu acho que é... Aqui, por exemplo, em Berlim, eu vou fazer as coisas pra fazer, assim. Um braseirinho mesmo, pessoa. Eu sempre digo, a única experiência é transferir o grafique de rua para pintura, para desenho e fotografia. Se você olhar o meu trabalho no geral, você vai conversar nesse canal. Tem a mesma conexão. Só mudam as mídias, as conexões que são as mesmas. Sempre as mesmas. E... Minimestres também se tem sexo político e religião. Que é uma coisa que move a humanidade, que move todo mundo, que move um planeta. É... Se não que seja a força moral ou não, mas tá aí sempre, as pessoas envolvidas com a humanidade. Então esse ciclo, essa forma giratória, tá sempre também dentro do teu trabalho. Uma coisa obsessiva, uma coisa recrutiva, uma coisa sensual. Que vai, começa e volta. Começa e volta. Começa e volta. Começa e volta. É... É como a gente... Como eu digo, a gente tem que tomar banho todo dia, né? Tem que comer e tem que fazer sexo. Isso faz parte do seu desenvolvimento. Então a minha arte tem como ser diferente, assim. Dessa seguinte planha, desse sistema. Eu faço as mesmas coisas, com as minhas. E a diferença do dar, que você quer uma verdade especial. Tem que escrever ao Simono. E ser o Simono. Então, é... É por aí. Eu fiz muita coisa no começo também. As exposições com o Fabiano Gomes. É o Fim. É o Tomar de Simono. O Fim. O Fred Manso... E, por aí, o Fim. É o Tomar de Simono. E a gente, de uma pessoa... E os Fim. Nós estamos fazendo os projetos. E as pessoas são permitidas. Maravilhosas. É uma época muito interessante, assim. É uma época muito interessante, assim. Tem pessoas criativas, talentosas. Isso ajuda muito a gente a dar ânimo, a energia, o gás, a gasolina para andar, o movimento, e essa foi nos anos 90, nos anos 90. E assim, é uma época bem gratida também. E daí eu tenho uma tendia mais sensível, uma baixa, mais sensível, que produz a cultura, produz a gente, que é o fonte polágico, o desenho, o desenho e o desenho. E agora eu estou também em videoar, fazendo uma mistura de performance com vídeos. Então, todo o ano está em serviço, nesse ano, eu tenho a coisa, o material está todo. É andar muito, cada definido, o primeiro que pode, com as materiais nos fios, fazer o desenho. Mas estou aí, não, estou aqui, eu estou aqui, eu vou falar do Micef, a arte de ambos os que vocês falaram, eu preciso dar o fato de vocês. Ele é duas gerações, eu não entendo mais a nada, mas eu sou extremamente inteligente, ele é a fonte do Micef. Não sei se você mencionou aí, o Micef, o Micef, o Micef, o Micef. O Micef, o Micef, o Micef, o Micef, o Micef. O Micef, o Micef, o Micef, o Micef. E, sim, é o Micef. O Micef. O Micef também não é a gente só sozinha, mas não é só de uma permutação. Nem é branja, ora, quando as pessoas estão fazendo redes, são resultados, projetos, até que eu te viagem a sua estar com a sua estrada, A gente tem pessoas, a gente ocorre, a gente tem creda, a gente tem amiga, a gente tem a opinião das pessoas, a gente tem a nossa opinião, as nossas ideias, então eu acho que isso é um ponto de ideias e uma solução final. A gente tem um bom lado dessas conversas, tchau, beijo.